Formatura marca o recesso dos alunos soldados da Polícia Militar. O curso já tem duração de 41 dias. Os alunos só retornarão às aulas no dia 4 de janeiro. A repórter Rose Lima tem mais informações. Cadê a Rose? Com você, Rose. Edvaldo, e hoje podemos dizer que foi a primeira formatura daqueles 600 alunos do concurso da Polícia Militar. Mas, na realidade, essa formatura é apenas para o recesso, recesso de final de ano. Para falar melhor com a gente sobre isso, sobre o andamento do curso, nós vamos conversar aqui. Coronel Romário Célio. Bom dia, Coronel. Quer dizer que é o primeiro dia, pode-se dizer então que é a primeira formatura dessa turma. E eles estão saindo para o recesso agora, mas como é que está o andamento do curso em si? Bem, bom dia. Realmente vai ter um recesso agora, que começa hoje. Hoje, e se estende até o primeiro dia útil de 2010, ou seja, eles vão retornar o dia 4 de janeiro às suas atividades. Certamente irão retornar para a sua cidade de origem, irão rever os familiares. Isso tudo vai ser benéfico, porque realmente ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muita luta. Mas, no tocante a tudo que nós vimos até agora, o resultado é altamente satisfatório, né? Nós já vimos uma tropa muito bem disciplinada, uma tropa bastante coesa e unida, né? E com espírito de corpo assim, e com moral bastante elevado. Isso é que é fundamental. Tenho certeza que essa turma vai dar grandes frutos e a sociedade vai estar muito bem representada. A partir de quando, coronel, que a população vai poder contar com esses PMs nas ruas, fazendo o trabalho? A informação que a gente tem é que talvez a partir agora do carnaval, fevereiro, essa turma já esteja aí nas ruas ajudando na segurança. Bem, o curso de formação, ele tem que ser entre 8 a 10 meses, né? Evidentemente que nós teremos estágios. Então, no carnaval, a população já vai começar a ver os alunos tirando serviço, ajudando no carnaval. Se porventura houver necessidade de serem empregados na parte de defesa civil, também serão empregados. Já vão começar a trabalhar. Agora, o resultado dessa formação, quando ela é ineficiente, ele é imediato praticamente. Por isso que as coisas têm que ser feitas com muita calma, com muito carinho, com muito esmero, como vem sendo feito e tão bem conduzido pelo Major Gaia. Muito obrigada, Coronel Romário Célio. Então, é isso aí, Edvaldo. A partir de fevereiro, a gente já pode contar, já vai contar com essa turma, reforçando aí no período de carnaval. Mas eles também têm direito, recesso agora, retornam, como disse o Coronel Romário Célio, a partir do dia 4 de fevereiro e vão retomar ao curso que deve ter duração de mais ou menos uns 6 meses, tem 6 meses para a formação, de fato, desses 600 PMs. É com você, Edvaldo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto